Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, estou ótima, na verdade, porque estou indo para o Brasil. Depois de um ano e três meses, né? Deus sabe o quanto eu esperei, o quanto eu estou ansiosíssima para chegar lá, para ver minha filha, minha família, meus amigos. Demorou tanto, né? Um ano e três meses. Aconteceu muitas coisas nesse tempo, mas, glória a Deus por hoje. Estou muito feliz e estou aqui no terminal C do aeroporto de Atlanta. Não consegui gravar no outro aeroporto onde eu moro, porque eu estava toda atarefada, mas eu estou gravando aqui. Eu preciso para o terminal E e aqui esse aeroporto é tão grande, tão grande que ele tem, tipo, metrô para poder se locomover para o próximo terminal. Então, eu vou pegar aqui o metrô e eu vou gravar um pouquinho para vocês desse trajeto. Olha só como funciona. A gente está no terminal C, a gente depois passa no D e eu vou descer no E. Então, é apenas duas estações só. E aqui tem toda a informação, no painel e tal. Muito legal, muito fácil. Não sei como eu vi aqui. Muito fácil. Eu estava morrendo de medo, mas parece que é facinho. Agora eu só vou esperar o próximo trem, que é super rápido. Parece que é, tipo, a cada dois, três minutos. Alguma certeza. O próximo stop é para o T-8, D, como é T-8. E aí, tipo, a cada dois, três minutos. E aí, tipo, a cada dois, três minutos. Bom, estou aqui no terminal E, onde eu preciso estar. Agora eu só preciso achar o meu portão. Olha. Tem metrô desse lado, tem metrô desse lado. Parece até que a gente está em uma estação de trem, né? Mas não, é o aeroporto. Coisa mais chique. E o aeroporto da onde eu moro é super pequeno, muito pequenininho. Parece até um terminal de ônibus. A comparação. Olha o tamanho dessas telas. Tudo isso de voo. Meu Deus, eu sou toda atrapalhada aqui. Vamos lá. Olha o número do meu avô. São Paulo. Eu saí 9h41 da noite. Chegou lá 8h20. Achei o meu portão aqui. Consegue ver? E17. Ixi, não dá zoom. Achei que dava. Então, estou aqui. Falta, acho que, umas três horas para começar o embarque. Tem bastante tempo. Vou ficar aqui, andando um pouco, mexendo na internet. E super ansiosa. Meu Deus. São... Quantas horas? Acho que são 9h de voo. Quase 10h de voo até São Paulo. Então, eu vou ter muito tempo para dormir, descansar, chegar lá. Maravilhosa. E minhas filhas não sabem. Minhas filhas não sabem que eu estou indo para o Brasil. Só a minha mãe. Então, estou bem ansiosa. Vamos ver a reação delas. Já entramos, entrando aqui no avião. Quase pertinho. Agora são... Acho que vai ficar quase 10h de voo. Eu acho que meu voo vai sair atrasado. Tem... Tem 10 minutos para decolar. Eu acho que não vai dar tempo, não. Mas vamos chegar um pouco atrasado, talvez. E vamos entrar agora. Você está completamente cheio. Achei o meu assento Bem no meio Bem no meio Mas tá bom né Queria ter sentado no corredor Mas faz Porque eu vou no banheiro direto Mas tá bom né Agora é só esperar Tô empolgada A maior parte dos passageiros aqui são brasileiros Desde o portão onde eu tava Só ouvia português Uma sensação diferente Acabei de chegar em São Paulo Deve ser umas oito e vinte Por aí da manhã Tô com essa cara de acabada Mais feliz Agora eu vou procurar A esteira pra pegar as minhas malas E encontrar com a minha mãe Tô aqui Com a minha mãe E a cara dela Tava chorando Quem? Você tava chorando E aí tamo aqui esperando o Uber Temperatura aqui tá boa Ai meu Deus do céu Nem parece que eu tô no Brasil Ainda não acredito Tô acreditando Parece um sonho ainda A cara descansada Bom já tô aqui no Brasil Aqui em Itaquera E vou fazer uma viagem Daqui uns dias E eu vou gravar Espero que vocês gostem também E é isso Vamos curtir a família aqui Tentar fazer uns vídeos Pra postar mais pra vocês E espero que vocês gostem Tá bom? Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Beijos